Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Boa noite. Criado o Comitê de Justiça Restaurativa e Cultura de Paz. O decreto foi assinado pela governadora Isolda Sela. A Assembleia Legislativa teve dois representantes na solenidade. A líder do Comitê de Responsabilidade Social, a primeira-dama, Cristiane Leitão, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, o deputado do PSOL, Renato Roseli. Crescem as denúncias de ataques a jornalistas mulheres no Brasil durante o período eleitoral. Desemprego recua pouco mais de 8% em setembro e a renda sobe pela primeira vez desde 2020 no país. E o número de usuários com CNH digital mais que triplicou nos últimos dois anos. Agora, no Jornal Assembleia. Nesta quinta-feira, foi criado o Comitê de Justiça Restaurativa e Cultura de Paz, com a participação de diferentes entidades. O decreto foi assinado pela governadora Isolda Sela, no Palácio da Abolição. Acompanhe conosco na reportagem. A justiça restaurativa é um conjunto de ações e atividades com o objetivo de conscientizar sobre fatores que podem provocar conflitos de violência. O foco é na atuação preventiva, propagando a cultura de paz e evitando medidas de caráter punitivo. Ela busca criar consciência, não através do medo de uma pena aflitiva, mas pelo entendimento das causas e com causas que geraram uma situação de violência, dessa complexidade, a complexidade de um fenômeno da violência. Entender também qual foi o impacto das ações. E ela faz isso através de um grande encontro. Então, é através de dinâmicas dialógicas que você possa ver essas causas, entender as consequências das ações que você fez e pensar junto como é que você vai repagar essas ações, como é que você vai prevenir para que isso não volte a ocorrer. O Comitê Interinstitucional de Justiça Restaurativa e Cultura de Paz surge com a finalidade de fortalecer a articulação entre as entidades do Governo do Estado, Tribunal de Contas, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil para propagar o diálogo na redução da violência, principalmente nas escolas públicas. O projeto está sendo financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Processos relacionados à mudança de cultura e a poder oferecer nas diversas instituições essas oportunidades de uma melhor convivência e de que as pessoas tenham oportunidade de se conhecer mais, de ouvir os outros, de ter uma relação mais saudável, mais dialógica, usando o diálogo como instrumento e não atitudes de violência que são tão danosas e que fazem tanto mal para as famílias e para as comunidades. A Assembleia Legislativa teve dois representantes na solenidade. A líder do Comitê de Responsabilidade Social, a primeira-dama, Cristiane Leitão, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, o deputado do PSOL, Renato Rosano. Ambos destacaram as ações já realizadas pelo Parlamento Cearense na prevenção da violência e que devem contribuir com o novo comitê. Paz, justiça, a questão dos ciclos restaurativos, das práticas sistêmicas, todas essas ferramentas é justamente para colaborar com uma nova cultura de paz. Já está contribuindo. Na verdade, o desenho do preview está muito baseado no primeiro relatório do Comitê de Prevenção à Violência da Assembleia Legislativa. A própria mensagem da governadora diz isso, em que nós lá elencamos 12 evidências. Uma das evidências era a ausência de circuitos e propostas de políticas de mediação de conflitos. O desemprego recuou pouco mais de 8% em setembro e a renda subiu pela primeira vez desde 2020 no país. Os dados são da pesquisa por amostra de domicílios contínua, divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira. A taxa de desemprego no Brasil caiu 8,7% nos três últimos meses, a menor desde junho de 2015. O número de trabalhadores com carteira assinada bateu recorde, assim como a população ocupada. Os dados são da PNAD contínua que mostraram também que o rendimento do brasileiro cresceu tanto na comparação trimestral, 3,7%, quanto na anual, 2,5%, chegando a R$ 2.737. No Ceará foram 12.078 novos empregos somente no mês de setembro, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Alguns setores lideram o ranking de novos empregos. O setor que mais contrata e que mais gerou vagas de emprego formal foi o setor de serviços. Isso acontece o ano todo porque o nosso estado é um estado que tem essa vocação para o serviço. Vem seguido logo pela indústria, que é o segundo e depois o comércio. O contingente de pessoas ocupadas atingiu a marca de R$ 99,3 milhões, avanço de 1% em comparação com o trimestre anterior, ou seja, mais 1 milhão de pessoas conseguiram emprego em todo o país. O diretor do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará acredita que os empresários são parte importante no crescimento econômico na hora de contratar e entende que a recuperação da economia é gradativa. Os empresários estão acreditando na economia porque quem faz a economia crescer e o número de empregados, o número de pessoas ocupadas crescer e o número de pessoas desocupadas diminuir são os empresários. São eles que contratam. Então, a economia cresce através das empresas. O governo precisa criar o ambiente econômico para isso. E os empresários precisam acreditar nesse ambiente econômico e fazer os investimentos. E esses investimentos, notadamente, representam mais emprego, mais pessoas com carteira assinada. E esse ciclo retroalimenta a economia como um todo. Mas ainda há 9,5 milhões de pessoas buscando uma oportunidade de emprego com carteira assinada no Brasil. Uma delas é a vendedora Fabrícia Nunes, que está desempregada há dois anos e está tentando sair da informalidade. O que ela quer mesmo é a garantia do dinheiro certo no final do mês. Está com os dois anos já que eu tento, assim, que eu tive aquela disposição de querer um dia trabalhar com carteira assinada, né? Dois anos. Então, só na informalidade? Só na informalidade, infelizmente. Mas um dia dá certo. Hoje em dia a gente opta muito por um valor fixo, né? Porque se a gente trabalhar informal, a qualquer momento a pessoa chega e dispensa, né? E não é assim. Hoje em dia tem que ser assim que eu vou fazer aquelas compras porque eu vou estar naquele dia certo, né? O Fórum Permanente para a Requalificação da Praia do Futuro voltou a se reunir para debater a questão da instabilidade jurídica na faixa de praia. O assunto foi discutido nesta quinta-feira no Ministério Público. Acompanhe na reportagem de Ítalo Nunes e Genesir Filho. Esta é a primeira reunião do Fórum Permanente para a Requalificação da Praia do Futuro após a pandemia de Covid-19. Na pauta, a questão da instabilidade jurídica na faixa de praia. Um assunto que tem impacto direto em mais de 60 barracas de praia, no turismo e geração de empregos do Estado. Para tudo tem que ter limites, né? Até para as barracas que são ilimitadas no sentido, assim, de acesso. Tem bastante acesso até ao mar. Tem também, assim, público muito grandioso, público tanto do Ceará como de outros estados e de outros países. Então, a Praia do Futuro, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores pontos de lazer da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará. E merece e precisa, sim, de coordenadas em termos urbanísticos e de organização para que a gente possa empreender cada vez melhor. Há quase duas décadas, a questão das barracas de praia é debatida pelo Ministério Público e a Advocacia Geral da União. Quando foi ajuizada uma ação para a retirada de estruturas instaladas de forma irregular em faixa de praia. Nas últimas reuniões, um termo de referência que permite o funcionamento das barracas foi elaborado, mas com limite de atuação. O documento está sendo avaliado pelo Patrimônio da União e deve ter um parecer em até três meses. Ao todo, são 573 quilômetros de orla sob a responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União. Esse tempo todo, essas reuniões não puderam ser realizadas. Nós não tínhamos como realizar reuniões presenciais e não tínhamos como tratar do tema dessa magnitude em reuniões virtuais. Estávamos com todas as nossas atenções, todo o nosso trabalho voltado para a pandemia. Agora que houve um arrefecimento da situação da pandemia de Covid, nós estamos retomando as reuniões presenciais. Esperamos que o fórum, então, possa retomar os trabalhos, encerrar os seus trabalhos, construindo uma solução definitiva para a requalificação urbana e ambiental da Praia do Futuro. A área de praia não é permitida nenhum tipo de construção física. Você pode ir à praia, levar seu guarda-sal, levar seu banquinho e tudo mais, mas estrutura física não. Só que essa legislação, a questão da barra de praia é anterior à legislação que nós estamos vivenciando hoje, ou não foi levada em consideração na época. E esse fórum é interessante porque a gente reúne diversos atores e vamos tentar buscar uma solução. Uma solução que atenda ao diafazão legal e que atenda também aos assuntos sociais. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente entende que as barracas de praia representam um elo que influencia em vários eixos importantes para a capital, mas que é preciso contemplar as cláusulas ambientais para avançar na questão. O que nós queremos aqui, enquanto Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, é participar da construção de uma solução em que as questões ambientais estejam plenamente atendidas, que o SPU, a Secretaria do Patrimônio da União, também tenha as suas condições, os seus detalhamentos atendidos e que todos esses conjuntos de patrimônios da cidade em relação à Praia do Futuro também sejam atendidos. O que a gente quer também é que isso ocorra de forma celere. A gente já tem essa discussão se alongando há bastante tempo e eu acho que já está caminhando para o amadurecimento e, quem sabe, uma decisão mais celere para o melhor da cidade. Veja a seguir, crescem as denúncias de ataques contra jornalistas mulheres no Brasil durante o período eleitoral. E mais, Polícia Rodoviária Federal inicia em todo o Brasil operação especial para o segundo turno das eleições. A gente volta já. O número de usuários com CNH digital mais que triplicou nos últimos dois anos. A quantidade representa quase 40% de adesões no total de condutores em todo o país. Aqui no Ceará, 4 em cada 10 motoristas utilizam o documento digital. Vamos acompanhar. O sistema que passou a valer em todo o Brasil desde 2018, vem caindo no gosto dos brasileiros. Ao todo, mais de 79 milhões de condutores já baixaram as versões para smartphones da CNH através do aplicativo da carteira digital de trânsito. Segundo o gerente de prontuário de habilitação do Detran Ceará, Rodolfo Ribeiro, até o início do ano, o Ceará era o sétimo estado do Brasil com mais usuários do CDT. E que hoje, mais de um milhão de cearenses utilizam o APP. Rodolfo Ribeiro destaca a importância desta ferramenta. É importante que o condutor saiba porque ela traz bastante benefício. Por exemplo, através do CDT, você tem várias disponibilidades, como o RNPC, que é o sistema de bons condutores. Nós temos a possibilidade, e isso está sendo trabalhado para que você consiga fazer uma indicação de condutor. Às vezes, quando você só for uma pontuação, uma infração de trânsito, você consiga fazer essa indicação pela CDT. Nós estamos trabalhando o sistema já para recepcionar essa funcionabilidade. Nós temos as questões dos documentos do veículo, que você pode baixar também pela CDT. Então, nós temos diversas funções que facilitam a vida do condutor de todo o Brasil. Em especial do Ceará, porque nós, por exemplo, nós temos um número que ele representa bem essa adesão do estado do Ceará. Nesse ano, nós temos mais carteiras digitais baixadas do que propriamente o processo de renovação da carteira. O jornalista César Antônio Martim ressalta que o aplicativo do CDT facilita para além do uso da documentação. O aplicativo faz parte de uma série de tecnologias que centralizam a documentação pessoal no aparelho celular. Isso já é uma grande vantagem. Eu morei em outros países onde apenas se precisava de dois, três documentos. No Brasil, precisamos de uns seis, sete, até oito, às vezes. E tudo vai sendo centralizado no aparelho celular, o que realmente unifica o local de conferência desses documentos e realmente desobriga a pessoa a portar esses documentos, o que corre o risco de extravio também, às vezes. Então, realmente, traz bastantes vantagens ao tempo que podemos acompanhar o estado dos nossos documentos, se existem necessidades de renovação, de atualização, pelo próprio aplicativo. Agora, o Jornal Assembleia fala sobre eleições. A Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje, em todo o Brasil, uma operação especial para o segundo turno. A operação da PRF começou à meia-noite desta quinta-feira e segue até às 11 horas e 59 minutos de domingo. A corporação vai atuar na prevenção das infrações de trânsito, com foco especial nas práticas mais perigosas, como embriaguez ao volante, ultrapassagens indevidas e não uso de equipamentos de segurança, como cinto e capacete. Outra vertente do trabalho da PRF é o combate aos crimes eleitorais. Haverá fiscalização de pontos estratégicos para impedir condutas ilícitas que desobedeçam a legislação eleitoral. O objetivo é garantir a legitimidade das eleições, a liberdade e o sigilo do voto. Nosso número de emergência, 191, será utilizado em todo o período de operação como um canal de denúncias de crimes eleitorais. Então, você, cidadão cearense, caso precise fazer qualquer tipo de denúncia relacionado a crime eleitoral, seja esse crime ocorrido dentro ou fora da rodovia, você pode contar com o número 191, que estaremos lá para receber a sua denúncia. Quem pegar a estrada para votar precisa ficar atento às dicas de segurança. É importante destacar que você siga as normas de trânsito, as regras de trânsito, principalmente em relação à utilização do cinto de segurança durante toda a viagem, você fazer uma revisão antecipada do seu veículo e não fazer a ingestão de bebida alcoólica. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, deferiu o pedido de Força Federal por parte do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para o segundo turno das eleições. As tropas serão destinadas para os mesmos municípios que atuaram no primeiro turno. São eles Fortaleza, Aquirais, Horizonte, Maracanau, Calcaia, Pacajus, Quixadá, Tauá, Sobral e Juazeiro do Norte. E cresceram as denúncias de ataques às jornalistas mulheres no Brasil, isso durante o período eleitoral. Só para se ter uma ideia da gravidade da situação, em setembro, a violência contra estas profissionais aumentou mais de 200%. Acompanhe na reportagem de Luciana de Andrade. Ir para a rua, trabalhar nas redes sociais, escrever em meios impressos, tem sido cada vez mais difícil para as mulheres jornalistas. As profissionais recebem ataques em todos os meios que atuam. Segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, as agressões aumentaram cerca de 250% em setembro, período que marca o início das eleições no país. A Federação Nacional dos Jornalistas diz que o cenário é preocupante. A presidente da FENAG, Samira de Castro, classifica essas ações como uma dupla violência. As jornalistas que cobrem áreas consideradas mais masculinas pelo jornalismo, como política, esporte, economia e segurança pública, têm sofrido mais violência por conta do machismo. É arraigado ainda na nossa sociedade e que se materializa quando essas mulheres vão, por exemplo, cobrir futebol, vão comentar futebol, ou algum outro esporte considerado uma área bem masculina. Então a gente ainda vê essa violência contra nós, mulheres jornalistas, associadas a esses campos do jornalismo que são considerados mais masculinos. De acordo com o levantamento global do Centro Internacional para Jornalistas, 73% das mulheres que atuam na área já sofreram algum tipo de violência online relacionada ao trabalho. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará diz que tem recebido muitas denúncias de ataques nos meios virtuais. A gente busca recepcionar essas denúncias, esses casos de agressão que acontecem nas redes sociais, tenta levar isso para conhecimento da sociedade. A gente faz notas, busca conciliações do Ministério Público, levar isso, dar visibilidade que isso é importante de ter. Então, assim, o trabalho que a gente faz é recepcionar essas denúncias e dar os encomendamentos. Desqualificar mulheres pode ser vista como uma estratégia para diminuir a confiança no jornalismo. A condição de gênero mais o exercício da profissão deixa o público feminino ainda mais vulnerável, explica Raquel Andrade, coordenadora da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará. A condição de gênero mais o exercício da profissão de jornalista, jornalista investigativo, enfim, repórter, hiper-vulnerabiliza essas mulheres. Então, os riscos aumentam. A gente vê que a violência, que se manifesta de várias formas, ela tem tomado uma perspectiva física, né? Uma veste da violência física, da ostensividade, né? E muitas vezes isso é articulado, isso é uma estratégia, por exemplo, política, né? Para descredibilizar o trabalho daquela mulher. Os dados da FENAG mostra que os homens jornalistas são as maiores vítimas de violência no exercício da profissão, com 55,89% das ocorrências e 26,64% entre as mulheres. Mas esse número de registros relacionados às mulheres poderia ser maior, caso todas as violências sofridas fossem registradas. O importante é que todas denunciem. Não se calem. Se reúnam, primeiro, né? Se organizem, procurem as entidades representativas de classes, sindicatos, associações e não levem as denúncias de maneira individual, para que elas tenham força. Procurem o Ministério Público, se for preciso, e a Procuradoria Especial da Mulher, que atua pelo fim da violência contra a mulher, independente da categoria. E antes de encerrar o Jornal Assembleia de hoje, uma última notícia. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará proibiu a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no segundo turno das eleições. Entre meia-noite de sábado e às oito horas da noite do domingo da eleição, estão proibidas a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, mercantis, estabelecimentos congêneres e demais locais abertos ao público nos municípios cearenses. A decisão considerou, entre outros motivos, que a medida tem uma boa aceitação pela sociedade. Além disso, a proibição tem se mostrado eficaz na redução do número de ocorrências nos locais de votação. E o Jornal Assembleia está terminando. Fica agora com o programa em cena. Em seguida, tem o Questão de Ordem. Uma boa noite pra você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. E a gente volta a se encontrar amanhã. E a gente volta a se encontrar amanhã.